A FIA é a Fundação para Infância e Adolescência, que tem como objetivo desenvolver vários projetos, como o SOS Crianças Desaparecidas, o PTPA, que é o Programa de Trabalho Protegido ao Adolescente. A partir de agora, você vai conhecer tudo o que a FIA realiza. A ida para a Fundação foi pelo Aterro do Flamengo com a Enseada de Botafogo, um dos cartões postais mais lindos do Rio. A sede da entidade fica em uma das ruas mais movimentadas da Zona Sul, a Voluntários da Pátria. Logo na chegada, a equipe da TV Alerje foi recepcionada pela jovem presidente da instituição, Fernanda Alessa. Graduada em Matemática pela Universidade Federal Fluminense em Letras, Libras e Língua Portuguesa pela Universidade Estácio de Sá. Tem pós-graduação em Tradução e Interpretação da Língua Brasileira de Sinais pela Faculdade Facu Minas. Fernanda é presidente da FIA há dois anos. Chegou quando tinha 24 anos e, ao longo desse período, adquiriu a experiência com crianças e adolescentes. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do governador Claudio Castro e também do deputado Brazão e de toda a família Brazão pela oportunidade de eu estar aqui presidindo a Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro. Desde muito cedo, desde criança, sempre me interessei pela área social, pela inclusão e eu acho que toda essa perspectiva e história de vida fez com que eu hoje estivesse aqui. Então, tenho muito a agradecer a todas essas pessoas que colaboraram para que hoje eu possa estar fazendo a diferença no nosso Estado, principalmente em prol da criança e adolescente. Atendemos crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, de alta e média complexidade. A principal missão da FIA é formular políticas públicas de proteção integral a crianças e adolescentes de todo o Estado. A Fundação para a Infância e Adolescência desenvolve vários programas. Na sede da FIA, os departamentos estão interligados para agilizar o atendimento à população. Um dos programas desenvolvidos para os jovens é o PTPA, Programa de Trabalho Protegido para a Adolescência. Ana Carolina, que tem 16 anos, é estagiária na FIA e é uma das beneficiadas. É uma experiência única que muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer, mas eu adquiri muitos conhecimentos, coisas que eu não tinha acesso, como mexer no computador, como cursos gratuitos de programação de TI. E cada dia mais eu aprendo coisas diferentes. Um projeto antigo da Fundação é o SOS Crianças Desaparecidas, liderado pelo experiente Luiz Henrique Oliveira, mais conhecido como Luizinho. Ele é gerente do programa e se dedica a essa área há 28 anos. É formado em Direito e em Educação Física. Já fez várias participações em novelas, sempre com o tema Crianças Desaparecidas. A sociedade carioca, aqui todos, Fundação para a Infância, o governo do Estado, com essa programação, vem fazendo a diferença. O desaparecimento de crianças sempre vem aumentando. Estima-se 40 mil crianças que desaparecem por ano no nosso país. Então a FIA faz mais de um complemento que está definido lá em lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 87, CISIQA, criação de um serviço de identificação e localização. A FIA, lá em 95 para 96, nasceu justamente com aquela novela Explode Coração da Rede Globo e Televisão. Então a FIA hoje recebe todas essas famílias que passam pelas delegacias, passam pelos conselhos tutelares. O Rio de Janeiro tem um programa de ponta que é referência nacional. Com tantos projetos em andamento e programas já consolidados, o trabalho em equipe é fundamental para que as metas sejam alcançadas e beneficiem crianças e adolescentes. Um dos parceiros é o DETRAN. Quando eu entrei aqui na FIA, eu vi uma placa DETRAN RJ. Qual a importância, o porquê o DETRAN está fazendo parte da FIA, Fernanda? Isso também tem muito a agradecer ao nosso deputado Brasão, que foi o principal elo entre a FIA e o DETRAN para que a gente conseguisse trazer não só o posto aqui, mas ampliar nossas vagas de estágio para o PTPA com o DETRAN. Mas o posto aqui em Botafogo e realmente na unidade da FIA é muito importante. Estamos conseguindo tirar a carteira de identidade de crianças e adolescentes e isso é uma medida preventiva do desaparecimento de crianças e adolescentes em todo lugar. Então tirar a carteira, ter a identificação é importante. Ter aqui esse posto em Botafogo, a gente está conseguindo aumentar o número de crianças tirando carteira de identificação e além disso ficar muito próximo de todos os funcionários. Acho que foi um benefício gigantesco e com isso também o DETRAN nos ajudou também fazendo nossa reforma aqui nesse prédio. Cuidar de crianças e adolescentes de famílias de origem humilde requer o desenvolvimento de ações bem específicas. E para isso, o trabalho em conjunto com os poderes executivo e legislativo é fundamental para a criação de políticas públicas que apoiem os projetos da fundação. Basicamente o trabalho que a FIA executa desde o início da sua história ele é basilado a partir de políticas públicas. Então as premissas da FIA, a sua forma de, a sua justificativa de existência é fomentar políticas públicas. Então é a partir das políticas públicas que nós podemos fazer o atendimento a crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro e residentes do município do Rio de Janeiro. A FIA está aberta para todo tipo de parceiro, seja na esfera pública e na privada. A ideia é que nós possamos criar uma rede de parceiros para que esse atendimento ele possa estar acontecendo de maneira global. Tanto na esfera municipal, na estadual e na federal. Para se tornar um parceiro da FIA, basta entrar em contato conosco para que nós possamos estar fazendo esse encaminhamento de parceria, seja ela uma simples manifestação de interesse para a sessão de espaço, para a execução dos projetos, seja também até de emenda parlamentar ou qualquer outro tipo de ajuda que possa estar fazendo com que o atendimento ele seja executado da melhor forma possível. O ano de 2024 está só no começo, mas as metas já estão traçadas para cada vez mais ajudar aqueles que precisam em todos os momentos. Conseguimos cumprir todas as metas. Hoje, quando entramos aqui no início da gestão, tínhamos apenas nove unidades de PTPA. Em 2023, chegamos a 30 unidades de PTPA no nosso estado do Rio de Janeiro. NACA, que é apenas cinco unidades. O NACA, que é o Núcleo de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Hoje, em 2023, chegamos a 15 unidades. O SOS, crianças e Adolescentes, que é que tínhamos apenas o posto daqui de Botafogo. Hoje, já estamos chegando a sete unidades. A nossa cidade, por ser uma cidade turística, uma cidade que recebe muitos estrangeiros de outros países, inclusive agora, citando até, adiantando a pauta aqui do Carnaval, esse ano vai bombar. Essa cidade maravilhosa que temos aqui, recebemos muitas crianças de outros estados da federação. A FIA vem fazendo a prevenção. Com a cultura da identificação, é aquela que a gente incentiva e conscientiza a população da importância de ter uma identificação, seja uma pulseirinha, seja a identificação civil dela. Mas o que queremos é conscientizar a responsabilidade do condutor. O condutor seja o responsável legal, seja o guardião, seja o vizinho. Nesse momento tão importante, chegando agora ao Carnaval, é importante destacar que a FIA vem na realidade ofertando e fazendo preventivo. Entre os principais desafios, é atender com qualidade, com estrutura, porque são atendimentos, são projetos e programas que trabalham com crianças e adolescentes em temas muito peculiares, com ações específicas. Nós temos programas que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência. O outro programa é o SOS Crianças Aparecidas. Programas também que trabalham com educação, com dar oportunidade para adolescentes em vulnerabilidade social, para que eles possam ter a primeira oportunidade. E assim fazer o encaminhamento deles para a primeira oportunidade de emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto